É a nossa vez Eu tenho tanta coisa a dizer Até a próxima vez, meus amigos Tchau, guardião Eu quero que vocês, em um último tempo Impeçam que a Energema Sombria seja roubada Você pode salvar centais seis Posso fazer isso? Salvar o meu planeta? Pode Você se tornará um guardião O guardião da Energema Sombria Certifique-se de que jamais seja usada para o mal Novamente Será uma honra Adeus, meu amigo A ordem foi restaurada O novo capítulo se iniciou Voltamos O Net mandou uma mensagem Então voltamos Né, senhorita Morgan? Voltamos E acho que está na hora de me chamarem de Kendall Tá Ok, Kendall Isso soa muito esquisito Aí, agora eu posso levar aquele para Nova Zelândia A Sky Tower A pavilava da minha mãe Ela vai conhecer tudo E finalmente podemos começar a ter nossas aventuras também Finalmente, né? Shelby, você vem com a gente? Claro Bom, assim que eu terminar de estudar dinossauros, é claro Pessoal Tem uma emergência no museu Rápido, temos que ir E cadê a emergência? Ai, ainda bem Parece que está tudo bem Gente, dá uma olhada na placa Zoológico de dinossauros de Amber Beach? É claro Os asteroides do Sled nunca atingiram a Terra Então os dinossauros Nunca foram extintos Estou procurando vocês por todo lado Preciso de vocês lá dentro O Triceratopo está com digestão De novo Você quer que a gente cuide de um Triceratopo? É claro Quem mais? Vamos! Parece que a nossa nova aventura começa agora Vamos lá É a hora É a hora É É